Concessionária que administra com fins, arremata leilão do aeroporto da Pampulha. Os investimentos estimados pelo governo do estado são de 151 milhões de reais. Governador Romeu Zema mencionou interesse em privatizar a Codemig, Copasa e Cemig. Assista agora em Últimas Notícias. O Grupo CCR, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, também será responsável pelo aeroporto Carlos Drummond de Andrade, conhecido como Aeroporto da Pampulha, na capital mineira. Ele ainda é responsável por terminais no Equador, na Costa Rica e em Curaçao. No leilão realizado nesta terça-feira, 5, na Bolsa de Valores de São Paulo, B3, o grupo arrematou o terminal com um lance de 34 milhões de reais de outorga fixa. Ele disputou o aeroporto com o consórcio ASA, que ofereceu 33 milhões de reais. O lance mínimo era de 9,8 milhões de reais. Os investimentos estimados pelo governo do estado são de 151 milhões de reais. Deste total, cerca de 65 milhões de reais serão investidos nos primeiros 36 meses, principalmente na construção de um terminal de aviação geral, sistema de pistas de táxi, recuperação parcial do pavimento da pista e preparação para novos hangares. A arrecadação de impostos está estimada em 99 milhões de reais. Abre aspas. As privatizações são fundamentais. A iniciativa privada tem mais agilidade, tem muito mais condições de gerir, do que o poder público. Fecha aspas. Disse o governador Romeu Zema, novo. Ele ainda manifestou interesse em privatizar grandes ativos de Minas Gerais, como a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA. O aeroporto da Pampulha tem quase 30 hangares. Nos últimos cinco anos, a média anual de passageiros no terminal foi de cerca de 325 mil. Ele atende o tráfego de aeronaves da aviação executiva e da aviação geral, sendo um dos principais polos de manutenção de aeronaves e helicópteros do país. Pelo menos 12 contratos de concessão logística e iniciativa privada estão nos planos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, CINFRA. A previsão é que o Estado arrecade mais de 15 bilhões de reais. Vocês vão cansar de ver a turma de Minas por aqui, B3, disse o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.